Neste domingo, 14, acontece a grande final da Copa América 2024. Argentina e Colômbia se enfrentam às 21h, o horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami. Alves Celeste, uma das maiores campeãs do torneio ao lado do Uruguai, com 15 títulos, busca o bicampeonato da Copa América. Atual campeã do mundo, a seleção argentina é liderada pelo gênio Lionel Messi, que pretende adicionar mais um troféu ao seu já ilustre currículo. Do outro lado, a Colômbia sonha com sua primeira conquista continental em 23 anos. O único título da equipe foi na edição de 2001, disputada na Colômbia. A equipe colombiana está determinada a acabar com a longa espera e levantar o troféu novamente. Jogo, Argentina x Colômbia. Grupo à rodada, final da Copa América. Dia e horário, domingo, 14 de julho de 2024, às 21h, horário de Brasília. Onde assistir, Globo, TV aberta, Sport TV, TV fechada, e Globoplay, e streaming. E aí E aí E aí E aí E aí